Os dados são alarmantes e revoltantes. Por hora, cinco mulheres são vítimas da violência doméstica aqui no nosso estado, gente. Não é longe, não. É aqui. A cada dois dias, uma é vítima de um feminicídio. E por isso, a Polícia Militar está implantando um projeto com o objetivo de combater essa estatística que é terrível para as mulheres e para a sociedade. A ideia é acolher essas mulheres vítimas de violência doméstica e dar as primeiras orientações sobre o que elas devem fazer. E para alinhar o que pode ser feito nesse atendimento de direcionamento, foi realizado um curso com especialistas no tema. A reportagem é da Thaís Santana. Você vê agora a balança. O mapa da violência leva ao principal cenário das agressões. Quase que na totalidade dos casos, o inimigo mora ao lado e, por vezes, divide a mesma cama. Desde que a Lei Maria da Penha entrou em vigor em 2015, foram mais de 400 casos de violência doméstica no Paraná. Só este ano, mais de 120 foram registrados. Violência muitas vezes escondida entre quatro paredes. Por medo, vergonha e ameaças, muitas vítimas vivem uma dor silenciosa. Entre 10% e 30% dos casos chegam ao judiciário. Então, esses dados que nós temos oficiais, eles estão muito abaixo do que realmente acontece. Essas imagens chocaram o mundo. O retrato de um homem violento, agressivo, covarde. A esposa é a vítima. Nas tentativas frustradas de salvar o casamento, se tornou o refém da violência, que acabou custando a própria vida. A advogada Tatiana Spitzner caiu do quarto andar do prédio onde morava com o agressor, em Guarapuava. Nas imagens, um policial militar é quem chega para atender a trágica ocorrência. Aliás, normalmente, os PMs são os primeiros agentes do Estado a serem chamados em casos de violência doméstica e feminicídio. Levo, em média, uns oito anos para a mulher pedir socorro, né? Uma ajuda. E, geralmente, é para a polícia militar que elas fazem essa solicitação. Um atendimento que exige ainda mais preparo. Principal motivo para a criação de um curso preparatório oferecido aos policiais militares. Um dos grandes problemas nossos é o enquadramento da violência doméstica. Muitas vezes o policial pode chegar na ocorrência e, de repente, tratar com uma violência comum. E, se ele tem com esse treinamento, ele vai conseguir observar exatamente o que acontece, se aquilo é uma violência doméstica e saber dar todo o encaminhamento junto à polícia civil. Acostumados a atender ocorrências que envolvem violência doméstica, o curso deve ajudar os PMs a dar mais segurança às vítimas. Uma viatura exclusiva vai facilitar o atendimento e o encaminhamento dessas mulheres para o CREAS, que são assistente social, para psicóloga, e orientá-las melhor quanto aos procedimentos, medidas de urgências, as medidas cautelares, né? E, com certeza, vai aprimorar e qualificar os policiais para esse atendimento. Por hora, cinco mulheres são vítimas de violência doméstica no Estado. E, a cada dois dias, uma é vítima de feminicídio. Os índices altos no Paraná preocupam. O curso deve servir como piloto para outras regiões do Estado. Além da capacitação e humanização dos policiais, o chamado Patrulha Maria da Penha vai ter viatura exclusiva para dar apoio às entidades protetoras de quem sofre esse tipo de violência. E deve começar aqui na região metropolitana já a partir da próxima semana. O nosso objetivo hoje é que, a partir de agora, os policiais possam orientá-la, inclusive, naquilo que não é da alçada da competência da Polícia Militar, para que ela tenha uma visão do todo, as opções que ela pode ter em relação a isso, os desdobramentos que possam decorrer dessa situação e também com um determinado acolhimento, para que ela possa sentir segurança para tomar as melhores decisões que ela entender para a sua vida e para a sua família.